O ambiente, quando ele é disponibilizado de uma forma aberta, e para isso a plataforma do Moodle, que ele permite isso, então, tanto em relação ao acesso, que o acesso pode ser aberto, como também a publicação. Mas claro que são vários requisitos, porque tem que pensar na segurança, na questão de vírus, na questão de ter alguém que possa mediar esses conteúdos para que não sejam, para que não tenha riscos, nem problemas com licenças. É muito difícil uma pessoa ganhar autonomia em relação a um texto. Todos nós temos uma dificuldade, se quisermos fazer uma boa revisão de literatura, nós próprios, com bastante experiência disso, temos alguma dificuldade em conseguir exprimir o que é que aquele autor disse, por palavras nossas, não é? E quando uma pessoa está a iniciar e ainda não ganhou essa autonomia em relação aos textos, é algo que só se adquire com muito trabalho e com muitos anos de experiência, acho eu, que há uma certa tendência para ficarmos colados aos textos que lemos. E aí torna-se difícil, de quem é aquele texto? É meu ou é do autor que o escreveu originalmente? E quando nós multiplicamos a coautoria, vamos tendo já uma autoria que não é meramente individual, não é? Criando réias com essa possibilidade de criação, de compartilhamento e de cocriação com réias, eu acho que já é uma mudança nessa perspectiva. Claro que eu acho que a gente está começando uma discussão, mas, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, quando nós nos deparamos com a possibilidade de termos que criar o vídeo ou de criar um réia a partir de um compartilhamento de um arquivo, do teste de um software, eu, por exemplo, me vi como eu era incapaz ou como eu tinha dificuldade, por exemplo, de criar esse vídeo e de me autorizar mesmo a testar, a criar, a buscar, a compartilhar, mesmo tendo 20 anos de magistério. Então eu acho que essa questão da autoria, como o Quintas falou, ela é uma discussão muito importante para a gente que está pensando em criar réia. Nós podemos abrir as possibilidades, as vivências, as práticas, para garantir que todos possam aprender juntos, construir juntos e desenvolvendo projetos colaborativos de aprendizagem. Era importante que eles vivenciassem tudo aquilo que ia teoria, que era um ambiente virtual, só que o olhar, a identidade, a personalização de cada um e de cada grupo levou para a identificação de projetos totalmente diferentes. Uma síntese, esse trabalho do webinar, ele é um material, né? Uma coautoria, uma autoria, uma reutilização dos textos pode ser colocada de uma forma ampla. Isso pode ser uma grande chance aí para a gente desenvolver outras perspectivas e inovações. E como sou uma professora, sou psicóloga e apaixonada pela educação, torno a viver, estou vivendo hoje, ainda como uma imigrante digital, mas gosto de aprender, estou podendo vivenciar como é bom você aprender da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, procurando os seus caminhos. Coisas que eu, na minha prática pedagógica, tentava fazer, mas de forma fragmentada, trabalhando com mídias que eu tinha que estar buscando e não tinha, e discutindo longe do meu aluno. Hoje eu vejo que com as mídias sociais, com tanta possibilidade de nós nos reunirmos e passarmos aquilo que nós podemos passar para o outro e receber do outro, e com isso criar uma grande rede e essa inteligência coletiva que nos diz Pierre Levy. Muito obrigada.